Olá, como você está? Espero que bem. Eu sou o professor Rodrigo Dias Rossi, no Hora DR de hoje nós vamos falar sobre o reparcelamento de débitos para você que é microempreendedor individual. Então você que MEI ou você que trabalha com MEI, esse vídeo aí é justamente para você. Você que é microempreendedor individual que possui alguns débitos no âmbito da Receita Federal, o que acontece é que a partir de agora do dia 19 de dezembro de 2022 passa a estar disponível para vocês o módulo de reparcelamento dos débitos do MEI. Então você que é microempreendedor individual poderá sim fazer o seu reparcelamento. E aqui nós temos uma novidade aí para você referente a isso, porque recentemente nós estávamos com uma confusão eu vou tentar fazer um parcelamento, não consigo porque disse que eu já fiz um parcelamento no ano. E aqui nós temos uma novidade referente a isso. Gostou sobre saber essa novidade? Então aproveita e chama aí você para que você curta aí esse vídeo, dá um like, compartilha aí com todos os seus amigos, com todos os seus colegas. Com um MEI que pode estar aí com parcelamento ou com débitos precisando fazer um reparcelamento. Então esse vídeo aí é justamente para você. Aproveito e te convido também para se inscrever aí no meu canal de YouTube, Dias Rosa, e seguir os nossos patrocinadores. Então uma das novidades justamente que vem nesse sentido do programa de parcelamento, então nesse módulo que foi disponibilizado agora a partir deste mês de dezembro, é realmente o limite de parcelamentos. Então aquele limite que você tinha de somente um parcelamento no ano foi excluído do sistema. Então você agora pode sim fazer mais do que um parcelamento nesse sentido. Você pode reparcelar seus débitos. Então você fez um parcelamento, não está conseguindo pagar, ter que fazer um reparcelamento de todos os débitos, você pode sim. Que antes você tinha essa obrigatoriedade de ter somente um parcelamento por ano. Nesse sentido, você pode estar se questionando aí. E se o reparcelar vai aumentar algum valor para mim? A minha entrada pode ser a mesma? E aí vem justamente isso. Eu vou colocar aqui na tela para você. Quando você fizer um parcelamento, um reparcelamento, se você for fazer o primeiro parcelamento lá, você tem que dar 10% de entrada dos débitos que estão consolidados. Então o sistema vai verificar com o seu histórico, se você tiver apenas um parcelamento anterior, você tem que dar 10%. Agora, se você já fez um parcelamento e você está fazendo agora um reparcelamento, ou seja, está fazendo pela segunda vez, a entrada agora deixa de ser 10% e passa a ser 20%. Então você precisa verificar aí se você tem esses recursos financeiros justamente para poder fazer este pagamento. Porque, como eu estou dizendo aí para você, na primeira vez que você faz o parcelamento, você tem lá, se você vai fazer um que já existia um parcelamento, você vai ter que pagar 10% de entrada do débito consolidado. Então de todos os débitos juntos. Já se, no sentido, você for fazer um reparcelamento, porque já existia um parcelamento anterior, e aí você vai ter que dar entrada de 20%. Então antes de você fazer um reparcelamento, verifica se você tem realmente esse recurso financeiro para dar entrada, porque você vai ter um acréscimo de 10%. Gostou dessa informação? Então, aqui é o Hora DR, esse programa que sai aí para vocês, com a realização aqui da Dias Rosa Consultoria, juntamente com os nossos patrocinadores, que agora eu faço o convite para você, que você siga também os nossos patrocinadores, o meu canal de YouTube Dias Rosa e o nosso Instagram Dias Rosa Consultoria. Te encontro no próximo Hora DR. Um grande abraço do professor Rodrigo Dias Rosa. Tchau, tchau.